Fala pessoal, estamos aqui no bairro Bela Vista, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. É um bairro novo, já bem habitado, bairro Bela Vista, viu? Aqui está o resultado da sua busca. Ele tem, já tem aí energia elétrica, tem iluminação pública, tem internet. Viu pessoal, é um bairro novo, nosso amigo Xerlana aí na câmera. Bairro Bela Vista, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Cidade que está localizada aí a 250 quilômetros do Recife, a 170 de Maceió. 45 aqui de Garanhuns, 30 de Saloá. Pessoal, aí na oportunidade desse terreno aqui, do lado dessa casa aí, do lado da casa, ele é 6 metros de largura, viu pessoal? 6 de largura por 19 de comprimento, é 6 por 19, viu pessoal? Ele dá, ele dá praticamente 20 metros, mas no documento dá 19, 6 por 19, viu? Lote plano, como vocês estão vendo aí, uma terra boa, né? Até está o cidadão lá, que é o dono dessa casa aqui, está plantando lá atrás, ó. Ele planta algumas, algumas culturas aqui, né? Feijão, feijão de corda, fava, guandu, algumas coisas. Uma terra boa, viu pessoal? Tem essa casa aí do lado. Tem casa, tem casa por todo canto. O pessoal mora aqui, está bem habitado já, viu? Olha só. Logo mais aqui embaixo, nessa rua, tem um mercado ali grande, um mercado bom ali, viu? Então tá aí, na oportunidade desse terreno, vamos entrar aqui, vamos entrar pra cá. E aí? Pronto, o terreno é esse daqui, pessoal. O terreno é esse daqui, ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é 6 por 19. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ele vem pra aqui, mais ou menos. É essa medida aqui. Daqui, ó. Pra casa são 6 por 19. Terreno bom. Olha a visão que você vai ter daqui, ó. Tranquilo, viu? Aqui. É um bairro novo, né? Na cidade de Boconcelho de Pernambuco. Pessoal, 5,500. Viu a pedida aqui? 5,500 reais. Tem casa aí no fundo também, né? Casas no fundo. Uma morada tranquila aqui. Ele é... A pedida aqui é 5,500. Terreno baratinho, né? Documentação toda aqui, 5,500. Viu, pessoal? A gente tá fechando o negócio aí, viu? Se quiser agendar, a gente agenda. A gente combina aí. Se quiser reservar a medida do sinal, a gente combina também. Troca em moto, né? O proprietário também troca em moto, viu? Terreno aqui. Então tá aí mais essa oportunidade aqui na cidade de Boconcelho. Pernambuco aqui no bairro Bela Vista, né? Na cidade de Boconcelho. Viu, pessoal? Na cidade de Boconcelho. Se quiser fazer negócio à distância também, eu não tenho condição nenhuma de ir aí agora, né? Também não tenho nenhum familiar. Não tenho nenhum conhecido aí. Pessoal, a gente prepara a documentação, viu? O proprietário assina, reconhece a firma, tudo certinho. A gente manda pro seu endereço. Carta registrada, SEDEX, viu? Com total segurança e total responsabilidade. A gente manda pro seu endereço e a gente fica aqui administrando. Se você quiser plantar, construir, a gente fica administrando. Viu, pessoal? Tem umas pessoas que fazem isso pra gente. Aqui não tem problema com invasão. Você pode passar 10, 20 anos aí. Não tem problema com invasão. Não tem problema também com... Tudo bom, né? Não tem problema com enchente, viu? Aqui é muito tranquilo. Então tá aí mais essa oportunidade. Um preço especial, um precinho bom aí, né? 5.500. Tem aquele chorinho, viu? Tem aquele desconto pra gente tá fechando o negócio aí. Viu, pessoal? Atendimento em horário comercial, viu? De segunda a sexta-feira, atendimento em horário comercial. Pra gente tá conversando, né? Você pode me ligar. Pode chamar no meu WhatsApp. O meu contato, o DDD, é 87. Observe o DDD, né? Quando você for ligar. Se a sua operadora foi diferente, você tem que colocar o código da sua operadora. E o meu número, né? O DDD daqui. É 879-811-816-00. Viu, pessoal? Faço negócio, né? Como já disse a distância. O meu contato é esse daí. Pode tá me ligando. Pode chamar no WhatsApp, viu? Se caso eu demorar, eu estou em várias situações. Como em alguns vídeos aí eu explico. E às vezes eu não atendo na mesma hora. Mas vou tá anotando lá o contato de todo mundo. Vou tá respondendo a todo mundo, viu? Pra gente tá tirando todas as dúvidas, viu? Deixando todas as informações e fechando também o negócio. Quero deixar um forte abraço, pessoal, aqui do Boconselho. Brasil todo e o mundo aí fora, né? Recentemente chegou essa semana aqui. Nossa amiga Arlindo. Nossa amiga Zé Carlo. Esqueci, não. Chegou várias pessoas aí de Rio de Janeiro e São Paulo. Da capital, de Recife, Marcel. Pessoas que tinham feito negócio à distância. E chegaram e a gente foram olhar os imóveis. Então, estão bem satisfeitos. Ficam bem alegres com o nosso atendimento. Então, é um prazer estar fazendo esse tipo de conteúdo aí pra vocês. Eu vou deixar meu telefone no cantinho da tela. Sempre deixo também um versículo da Palavra de Deus, né? Pra nossa meditação. É o nosso alimento espiritual, né? A Palavra de Deus. Viu, pessoal? Então, tá aí. Uma boa oportunidade. Já que o cidadão mora aqui do lado, viu? O cidadão mora aqui do lado. Né? Tem acesso tanto por ali. Tem acesso aqui por baixo, viu? Então, o acesso é bom. A localização é boa. A energia passa aqui de frente, como vocês estão vendo. Viu? Então, é isso daí. Quero finalizar por aqui. Até o próximo vídeo. Se você quiser ter interesse em alguma outra coisa. Se você tem interesse em um lote comercial. Algum outro lote residencial maior. Casa, Chacras, Fazenda, Sítio. Vai lá no canal. Clica lá em vídeos. Vai aparecer várias opções. Viu? Também pode estar me seguindo nas redes sociais. Instagram, Facebook. A gente vai estar por lá também. Viu? Então, anota aí o meu contato aí. Não se esqueça de deixar o like, né? Ativar o sino. E estar compartilhando esse conteúdo. Assistir o vídeo até o fim. Viu, pessoal? É importante para nós. Valeu. Vou finalizar por aqui. Um forte abraço. A senhora vai tirar aqui uma foto. Viu? A gente vai finalizar por aqui. Então, está aí a oportunidade de hoje aqui. Esse lote 6x19 aqui no bairro. Bela Vista. 5.500 reais. Valeu, pessoal. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.